Vamos conversar com as pessoas para saber como é que está o comércio, como é que está os preços e as mensagens de Natal dessas pessoas, né? Vamos nessa! Lá vai nós! Lá vai nós! Amigo! Amigo! Olha aqui para mim! Olha aqui para mim, só um pouquinho! Olha aqui para mim! Vem cá, Barão! Vem cá, deixa eu falar contigo aqui! Escuta aqui, vira aqui de frente! Qual a mensagem de Natal e de Natal que tu deixaria para o povo amapanhense? Eu acho que todos deveriam ter nesse momento, nessa ocasião, muita paz, muita felicidade, né? Que o Natal envolvesse todos, que diminuísse a violência que acontece em nossos dias hoje, né? E todos deveriam se lutar por um objetivo comum, que fosse a paz e a felicidade de todos nós. Escuta, o comércio está bom de comprar, o preço está barato, tem que peixe de chá? Não, isso aí, a nossa inflação continua, a gente tem que procurar sempre, encontrar bons preços, a gente procurando e na incórdia. Na incórdia. Tá aí, obrigado! Vamos falar aqui, deixa eu falar aqui com outro cidadão. Meu amigo, deixa a sua mensagem de Natal para o povo amapanhense. Eu desejo que o povo do Amapá seja muito feliz, assim como eu estou sendo, graças a Deus, desde o dia que eu cheguei aqui, estou sendo abençoado. E quero que toda a família amapanhense seja abençoada também com o nosso torcedor. Tá bom para comprar no começo? Tá ótimo, muita gente, agora só é o que pega a passagem dos carros aqui, que fica ruim a gente para andar, a pessoa que está acostumada a andar por ali, fica difícil, a pessoa descuida quando vê o carro está em cima. Eu acho uma tristeza, para mim não, que é, sei dar um pulo, mas as pessoas mais idosas, coitado, né? Tá certo, né? Obrigado, amigo, obrigado. Deixa eu falar com esse outro senhor aqui, deixa eu falar com outro senhor aqui, deixa eu andar aqui. Amiga, me conta uma coisa aqui, deixa a tua mensagem de Natal para o povo amapanhense, deixa. Não quer deixar? Não quer deixar aqui, deixa eu falar com essa senhora aqui. Senhora, deixa a sua mensagem de Natal para o povo amapanhense. Ah! Quer falar também? Ei moço, moço, olha aqui para mim. Então deixa você, minha querida, sua mensagem de Natal para o povo amapanhense, deixa. Só vira para cá para a câmera. Vida para o povo amapanhense, tenha um Natal muito feliz e um próspero ano novo, cheio de muita paz e muita coisa boa para todos. Escuta, está bom de comprar no comércio? O preço está bom ou tem que pechichar? Não, está bom, não está muito caro. Obrigado. Tá aí. Bom, vocês estão anotando o seguinte, que o pessoal está vindo fazer compra no comércio no último dia do Natal, certo? E as pessoas estão deixando suas mensagens para os amapaenses, né? Todo mundo aqui é um corre-corre. Mostra para cá, Osmar, mostra para ali, só para ver como é que está aqui a Rua do Comércio. Olha, só para você ter uma ideia de como é que está. Extremamente lotada a Rua do Comércio aqui em Macapá. Realmente o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Para fazer compras na última hora e todo mundo vem no mesmo dia para o comércio fazer suas compras. Deixa eu perguntar aqui, amigo, deixa a tua mensagem de Natal aqui para o povo amapanhense. Bom, eu queria desejar a toda a família amapanhense um feliz Natal e um pós-pro ano novo e que nós obtenhamos tudo aquilo que nós não conseguimos obter esse ano que passou, mas que um ano que seja de muita felicidade para todos nós amapanhense e para o Brasil todo. Muito obrigado. Amigo, está dando para comprar o presente de Natal ou tem que pechichar mesmo? Não, se não pechichar, a pessoa não pode comprar, né? Porque varia de preço, de loja para loja, e tem que procurar e pechichar mesmo para comprar melhor. Obrigado. Obrigado. Está aí mais um depoimento de um amapanhense. Bora para cá, bora para cá, bora para cá. Bora, irmã. Vamos andando para cá. Deixa eu perguntar aqui pelo meio. Lá vem o Papai Noel bem ali. Papai Noel bem aqui no meio. Vamos andando para cá. Vamos para cá para o meio do Fordul, seu irmão. Olha aí, para você ter uma ideia, isso para você ver como é que está aqui a rua do comércio. Está um absurdo de gente aqui, que o brasileiro realmente deixa tudo para a última hora e veio no dia do Natal fazer compra, né? Aí todo mundo vem junto e dá no que dá. Vamos lá, vamos lá. Vamos passando. Vamos passando o que nós vamos fazendo aqui. Senhora, deixa tua mensagem de Natal para o porra mapainhense hoje. Deixa. Não? Vamos embora. Vamos embora. Olha, amigo, o amigo aqui que está falando. Amigo, deixa tua mensagem de Natal para o porra mapainhense. Deseja todo a mapainhense um feliz Natal e um próximo ano novo cheio de muitas felicidades e muitas vitórias. E que o Senhor Jesus possa entrar em cada família e em cada lá, habitando com amor. Obrigado. Amigo, o preço do comércio hoje está bom para se comprar ou o cliente tem que pechichar mesmo? Olha, o cliente tem que pesquisar e tem que pechichar, né? Mas o preço está razoável, mas tem que fazer a pechincha sempre, né? Obrigado, amigo. Está aí. Você viu, é um rapaz que faz a publicidade de uma loja, dizendo que realmente as pessoas têm que pechichar para poder comprar o presente de Natal do seu amigo, do seu familiar e também o presente do teu amigo oculto, né? Vem aqui para o comércio que tu vai ver como é que está o negócio aqui. Está um forduto. Deixa eu entrar mais aqui na frente. É um forduto. Deixa eu entrar mais aqui na frente.